Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas e se você gosta de pesquisar, ver ofertas e chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo inscreva-se no canal, já deixa seu like temos vídeos diários, tu por lojas diferentes pra comparação de preços, eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal seja sempre bem-vindo encontrei conjunto de boli térmico de 700 ml mais pote sanremo de 480 ml de 84,80 por 64,90 ou em 3 de 21,63 batedeira britânia diamante 4 velocidades, 400 watts 158,90 reais ou em 7 de 22,70 liquidificador turbo mondial de 1000 watts de 179,90 por 142,88 ou em 7 de 20,41 reais panela antiaderente la cuisine split na cor cobre 299,99 ou em 12 de 24,99 reais escorredor retrato de silicone expansível escorredor de macarrão legumes e verduras 38,99 ou em 3 de 12,99 reais copos de vidro é um conjunto de 6 peças bico de abacaxi 360 ml da casa ambiente 56,90 ou em 2 de 28,45 balde retrato dobrável de 10 litros 39,99 ou em até 4 vezes de 9,99 reais lembrando que eu faço tour lá nas lojas americanas pra vocês compararem preços com essa pesquisa online travessa assadeira lasanheira de 1,100 litro marinex 31,90 e pode pagar uma vez no cartão jogo para churrasco 12 peças tramontina jumbo 118,71 à vista por 134,90 ou em 6 de 22,48 você está pesquisando outro produto deixa pra mim aqui nos comentários a cidade que você nos assiste e qual produto você está pesquisando pra que eu compartilhe no próximo jogo de panelas 10 peças tramontina antiaderente 320,64 reais ou em 8 de 40,08 pano de microfibra gente vem 3 unidades 19,90 escorredor de pratos retrate 59,99 ou em 3 de 19,99 cozinha compacta madeza gleime com armário e balcão essa em tampa e pia gente de 1549,99 com desconto a vista 949,99 centavos ou em 12 de 79,16 lembrando que no site das lojas americanas também vende móveis aspirador de pó fio com 1000 watts 2 em 1 169,99 ou em 8 de 21,24 descanso para travessa de silicone 49,99 ou parcelado em até 5 vezes de 9,99 chegou agora por aqui seja bem vindo inscreva-se no canal se já é inscrito meu muito obrigado por nos acompanhar se gostar deixa seu like chaleira roma com apito brinox de 2,7 litros 135,33 ou em 6 de 22,55 jogos de facas inox 9 peças pleno da tramontina 59,99 ou em 3 de 19,99 escova rotativa da filco 349,90 ou em 8 de 43,73 lembrando que eu faço pesquisa de preços também em outras lojas para comparação de preços e ajudá-los a economizar kit de 3 utensílios de silicone pincel espátula e colher 26,31 uma vez no cartão ou em 3 de 9,96 boli térmico quebec tem preto tem vermelho é da Eurotermo de 1 litro e 200 153,99 ou parcelado em 12 vezes de 12,83 jogos de panelas tramontina brava aço inox acabamento e efeito amadeirado vem 4 peças e um pegador de massa 648,93 ou em 8 de 81,11 jogos de taleres em Poá 24 peças La Cuisine tem vermelho preto azul 69,99 ou em 3 de 23 e 33 nossa campanha aqui no Youtube no Instagram do canal que é a rotina de tudo um pouco sempre para ficar perto das novidades fotom dobrável espuma solteiro 169,90 ou em 12 de 14,15 reais mop spray rodo esfregão tem reservatório de 400 ml base giratória de 180 graus 109,99 ou em 5 de 21,99 reais joga de panelas Oxford cerâmica é o Ninel Rosé com 4 peças mas tem azul amarelo preto e cada jogo gente custa 499 ou em 8 de 62 e 37 estou pesquisando aqui no site das lojas americanas encontrei várias cores e vim compartilhar com vocês tábua de vidro para corte de 30 centímetros mor 41,50 ou em 4 de 10,37 reais kit cabeceira rio com calçadeira veneza casal suede roseta em outras cores 676,60 à vista ou 796 em 8 de 99,50 centavos panela de pressão rochedo clipse em alumínio revestida 4,5 litros fechamento externo 242,79 à vista ou em 8 de 34 e 48 uma petisqueira de cerâmica 39,90 ou em 2 de 19,95 gente como a secadora black rose da mondial 159,99 ou em 8 vezes de 19,99 compartilhe também pesquisa de supermercados fique ligadinho aí no canal para ajudá-los a economizar jogos de panelas antiaderente em poá 3 peças essa cinza lá cuisine 279,99 ou em 8 vezes de 34,99 fritadeira sem óleo airfryer 5,5 litros com timer 549,99 ou em 8 de 68 e 74 conhece alguém que gosta de pesquisar preços ver ofertas achadinhos compartilhe os nossos vídeos assim você ajuda ele a economizar e a conhecer o nosso canal uma almofada nó em poá 49,90 ou em 2 de 24,95 eu encontrei no site das lojas americanas nessas 3 cores jogos de panelas brinox granadas 5 peças revestimento cerâmico fundo indução 434,90 ou em 8 de 54,36 kit cadência vem a fritadeira e o liquidificador 682,31 isso à vista ou 749,80 em 8 de 93,72 panela de pressão em alumínio polida 4,5 litros visor gente da MTA de 149,80 por 129,90 ou em 6 de 21,65 gente no site das lojas americanas vende móveis eletros eu compartilhando aqui com vocês a cozinha completa de canto reto uma desa emily com armário balcão 15 portas e uma gaveta 1679,99 ou em 8 de 209,99 gente a panela airfryer de pressão me deia 1481,88 à vista ou 1559,88 em 8 vezes de 194,98 é uma da sugestão deixada aqui nos comentários fica ligadinho que quando estiver na promoção volta a compartilhar aqui compartilhamos suas sugestões para todos os bolsos e gostos fique ligadinho nas ofertas climatizador de ar 499 ou em 5 de 99,80 cabeceira paris casal corino essa é bege tem outras cores 134,91 à vista ou 149,90 em 3 de 49,96 lavadora tanquinho semi-automática de 3,433,97 à vista ou 476,90 em 4 de 119,22 lavadora de roupas Electrolux automática dispenser auto-limpante cesto de noques 12 quilos 1.999,99 ou em até 8 vezes de 249,99 prateleira decorativa com 3 nichos 5 ganchos 97,68 uma vez no cartão ou 111 parcelado em até 11 vezes de 10,09 centavos sacador taife de 1700 watts mais difusor 285 ou em 12 de 23,75 mop giratório 95,93 uma vez no cartão ou 116,99 parcelado em 11 de 10,63 centavos e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado se gostou inscreva-se no canal compartilhe com alguém para ajudá-los a economizar conhecer aqui o nosso canal desde já agradeço pela sua participação dicas sugestões se gostou da pesquisa deixa seu like meu muito obrigado e até o próximo vídeo